Fala galera, eu sou o Kelvin Gross e você está na FBAV TV. É com grande orgulho que a equipe FBAV acaba de anunciar que a sua próxima temporada de campeonatos online será no novo game F1 2016. É isso mesmo, a próxima temporada de campeonatos online será no novo game F1 2016, o tão aguardado F1 2016. Então, se você está chegando agora, se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal para ficar por dentro sobre tudo o que rola na FBAV TV e também sobre todos os detalhes do jogo F1 2016. A gente vai estar trazendo novos vídeos aí para o canal, falando sobre tudo, sobre todos os detalhes aí do jogo, sobre os detalhes do modo carreira, algumas gameplays, uma análise mais aprofundada, tudo que rola sobre o mundo da Fórmula 1 e até mesmo alguns detalhes aí no novo modo multiplayer que vai rolar. Beleza galera? Então é isso aí, um abraço e até mais. Falou F1, falou FBAV TV. F1 2016. F1 2016. F1 2017. F1 2017. F1 2017. F1 2017. F1 2017. F1 2017. Tchau, tchau.